Eu cantar com o que sou Será fiel o convenha Que eleva Se luta se enfrenta Tu esperança foi E assim farás O verão você esperar já perdendo a tua canção e a nossa pode ser que em sua mão está a morte sem o meu amor e nunca te amado nada é seu gozo e seu grande solo aqui que em sua mão que em sua mão é seu que em sua mão que em sua mão que em sua mão será o meu amor e nunca te amado é seu Amém. Amém. Amém.